A Base Nacional Comum Curricular surgiu como um importante guia de aprendizagens essenciais a todos os estudantes brasileiros. O SESI já é uma instituição inovadora, então nós já trabalhamos com a tecnologia, a cultura digital que a Base Nacional Comum Curricular traz, mas agora nós estamos trabalhando com um pouco mais de ênfase nas competências socioemocionais. E eu posso dizer que o nosso currículo hoje está 100% dentro da Base Nacional Comum Curricular, ele tem um forte aspecto para a questão do desenvolvimento de competências socioemocionais. A gente entende que o desenvolvimento dessas habilidades e competências está em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares. Durante a semana do Saber em Ação, o SESI preparou ainda mais seus professores a partir das propostas da BNCC. A gente não pode pensar só em saber ler e escrever, a gente tem que ter a leitura do mundo, a gente precisa tornar um aluno um cidadão crítico, defensores dos seus direitos, respeitar as leis e respeitar o outro, ter empatia pelo outro. A gente não pode pensar só em saber se você não tem que ter a leitura do mundo, 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 ter a leitura do mundo.